Olá, bem-vindos a mais uma Tarde de Histórias, diretamente aqui da Biblioteca Monteiro Lobato, aqui do Centro de Itapevi. E hoje, a história de hoje, foi escolhida especialmente o Rei de Quase Tudo, escrito e ilustrado por Eliardo França. Esse livro recebeu a menção honrosa na Bienal de Ilustrações, olha, esse nome é difícil, hein? De Bratislava, em 1975. O selo de ouro foi conferido pela Fundação Nacional do Livro Infantil de Paz na Terra, em 1972. Essa obra foi selecionada pela Biblioteca Nacional. Vocês podem encontrar na internet até o PDF deles, viu, gente? Eu sou Thalita Dimertides e uma história eu vou contar. O Rei de Quase Tudo. Vamos lá. O Rei de Quase Tudo, ele tinha quase tudo. Ele tinha terras e exércitos que não tinham fim. Mas o Rei não estava feliz com quase tudo. Ele queria, era tudo. Queria todas as terras. Todas as terras que pudessem. Todos os exércitos possíveis. E todo o ouro que pudessem encontrar. E assim, sendo assim, ele mandou que seus exércitos fossem conquistar ainda mais terras. Ele queria também todo o ouro que ainda houvesse. E assim foi feito. O Rei de Quase Tudo tinha terras que não tinha mais fim. Tinha ouro que quase não cabia mais em seus cofres. Mas ele ainda não estava satisfeito. Porque ele ainda não tinha tudo. Ele ainda era o Rei de Quase Tudo. Então, ele quis mais. Muito mais. Quis as estrelas do céu. Quis o sol. Quis flores e frutos. E quis até os pássaros. E todos os animais. Assim, eles fizeram. Flores e frutos foram levados até o rei. Os pássaros foram aprisionados. As estrelas foram tiradas do céu. E o sol perdeu a sua liberdade. Mas o Rei de Quase Tudo ainda não estava feliz. Pois ele ainda não tinha tudo. Pois tendo as flores, não podia lhes prender a beleza e o perfume. Tendo os pássaros, não lhes podia prender o cantar. Tendo os frutos, não lhes podia prender o sabor. Tendo as estrelas, não lhes podia prender o seu brilho. E tendo o sol, não podia prender a sua luz. Ele então ficou triste. E na sua tristeza, saiu a caminhar pelos seus reinos. Mas os reinos agora eram muito feios. As flores e os frutos haviam sido colhidos. Às noites, não se tinha mais estrelas. E o dia, não tinha mais sol. Triste como ele, também eram os seus súditos. Ele então se pôs a pensar e decidiu. Ele não queria mais nada. Mandou então que devolvessem todas as terras conquistadas. Mandou que devolvessem as estrelas de volta aos céus. Mandou também que plantassem novas árvores, para que estas dessem mais frutos. E devolveu as flores aos seus campos e jardins. E os pássaros voltaram a voar livre pelo céu e a cantar. Ele então sentiu paz. E na sua paz, ele percebeu que ele sim, ele que se achava o rei de quase tudo, na verdade agora, ele teve tudo. Porque tudo estava em perfeita harmonia. Que legal! Às vezes achamos que não temos nada. E no fim, está tudo aqui, à nossa disposição. Essa foi a história de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E aí E aí